Oi meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a Mona, gente Que é um amor de pessoa Sempre de uma demoração muito grande pela Mona Antes mesmo de começar de conhecê-la pessoalmente E acompanhava ela antes E hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal Que é um vídeo que tá fazendo bastante sucesso no canal dela Que vocês corram lá pra vocês acompanharem Vocês que gostam desse tema Bom meninas, o tema do vídeo é Como a Mona passou na faculdade de medicina Eu sei que muita gente tem um sonho de vida De passar numa faculdade de medicina E a Mona passou e eu vim trazer ela Pra responder algumas perguntas Pra motivar vocês Porque ela é uma inspiração pra mim, Casteada E eu quero que ela seja uma inspiração pra vocês Que estão passando por esse processo Que querem lutar pra estudar e conseguir uma vaga Da tão sonhada Federal de Medicina, né? Na faculdade Ah, e se vocês gostaram do tema desse vídeo, gente No canal dela ela tá postando bastante vídeos Sobre esse tema de rotina, de estudo Como que ela estuda Até vlogs que ela faz Da faculdade Da faculdade Do plantão que ela realiza Então corram lá no canal dela Se inscrevam lá Que vocês vão gostar pra caramba dos vídeos Qual foi o motivo pelo qual você escolheu estudar medicina? Nossa, essa é uma pergunta que muita gente me faz E eu não sei se não tem direito Sabia, Duda? Eu sempre gostei muito de saúde Assim, da área da saúde E eu sempre tive muita curiosidade de conhecer o corpo humano Sabe aquela nerd que gosta de saber por que você sente tal coisa Coisas da mente também Então eu sempre tive curiosidade E na escola as minhas matérias favoritas eram biologia e química Então eu achei que medicina seria o curso ideal pra mim E nunca mudei de ideia Desde a escola eu queria fazer medicina E nunca mudei de ideia É uma coisa bem diferente Porque eu não tenho nada em mente E medicina é a primeira coisa que foi excluída da minha vida Porque eu não tenho Eu tenho um pavor de corpo humano Eu tenho um pavor de sangue Eu tenho um pavor de agulha Ai, gente, não dá Como que você se dedicou pra estudar pra medicina? Pra conseguir passar? Qual foi, assim, a sua rotina? Eu demorei dois anos pra passar Eu estudei, fiz cursinho pra vestibular presencial E eu tinha também um cursinho online que eu fazia Mas eu demorei dois anos pra passar E estudando muito Muito mesmo Eu fiz ensino médio e escola pública Então não era Também foi instituto federal Olha, também foi sofredora, gente É, sofredora bastante Só que era um curso que era junto com informática Então você ficava dividindo muito o seu tempo de estudo Entre as matérias mesmo que caem no vestibular Sinto isso E a da informática Aí eu fiz dois anos E preferi sair no terceiro ano Pra eu ficar dedicada só no vestibular normal Nas matérias convencionais E eu sempre, assim, fui uma boa aluna no geral Gostava de estudar Queria ir bem nas matérias Só que, gente Pro vestibular é uma coisa muito específica E como no interior O ensino do interior é um pouco diferente Do da capital Que é mais focado pro vestibular No cursinho eu senti já aquele impacto De, nossa, eu sou a que menos sabe na sala, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas Não desanime por você achar que você tá muito longe Porque com dedicação, força de vontade e estudo você consegue Porque quando eu entrei, eu juro O menino mais vagabundo da sala sabia mais que eu Sério Porque tinha matéria de física que nunca tinha andado na minha escola Nunca tinha visto, sabe? Mas aí eu comecei a estudar bastante no cursinho E o primeiro ano de cursinho eu vi que foi pra eu me nivelar Sabe? Ficar no mesmo nível das pessoas que estavam lá Acortular, pegar tudo que você tinha perdido Exato Correr atrás do tempo perdido E o segundo ano eu falei O segundo ano é pra eu passar na frente É pra eu passar E foi assim, né? Foi bem interessante Foi um período de bastante mudança pra mim Porque eu tive que ficar numa rotina muito pesada Só que deu tudo certo Quais foram as suas maiores dificuldades com a relação de passar em medicina? Foi a matéria? Foi o tempo? Foi algo que você fez? O que eu achava mais difícil era lidar com a pressão Com o psicológico Porque eu acho assim A maioria das pessoas que querem medicina Eles já conseguem estudar Sentar a bunda numa cadeira e estudar O mais difícil é você controlar a sua mente Sim E é algo que é muito importante Você controlar o seu psicológico Porque de nada adianta você estudar tudo Saber tudo Chegar na prova e ter uma diarreia Entendeu? Por motivos psicológicos E quando a gente tá no vestibular A gente se pressiona muito A gente se cobra muito, né? A gente às vezes se pressiona em excesso E isso eu tinha dificuldade de lidar Porque eu achava Nossa, minha família tá aqui se matando Pra pagar o cursinho pra mim Que é um dinheiro que só serve pra eu passar no vestibular Mas não vai servir de nada no meu currículo E eu ficava muito, assim, preocupada com a minha família Que tava investindo um dinheiro pesado no meu conhecimento E tinha essa pressão de querer passar e tal E pra mim foi a minha maior dificuldade A primeira coisa é você aprender que você não tá sozinho E que você não é o único que passa por isso Que a maioria das pessoas que passam em medicina Elas não têm um QI elevado Elas são pessoas esforçadas Pessoas que batalharam Pessoas de inteligência normal Como é de todo mundo Mas que se dedicaram um pouco mais do que as outras Então você não tá sozinho Quando eu comecei a ver exemplos De outras pessoas que tinham passado Outras pessoas que estavam na mesma situação que eu Que estavam estudando E que no outro ano conseguiram passar Eu vi que eu não tava sozinha E outra coisa é Se o seu psicológico Tá realmente te impedindo de avançar Eu acho que ao invés de investir No melhor professor de física Você deve investir num psicólogo Investir num lazer Em algo que você ama Porque por mais que você esteja num cursinho Você não pode achar que sua vida parou Que você não pode se divertir 24 horas por dia é só estudar Acho que isso não existe Não existe Então separe um tempo pra fazer algo que você gosta Se apoia em pessoas que te botem pra cima Eu sempre falo isso nos meus vídeos, gente Se una com pessoas que te botam pra frente Que tão ali te ajudando, te apoiando E se for necessário A ajuda psicológica sim Porque faz muita diferença Não é vergonha nenhuma E quando você entrar na faculdade de medicina Aí que você vai ter certeza Que isso não é vergonha mesmo Eu falo muito, viu? Pode me cortar Qual foi a sua rotina de estudo Durante a semana E o final de semana Pra conseguir passar em medicina? Ah, sim Boa pergunta Durante a semana Eu ia pro cursinho Durante um turno Então no meu primeiro ano foi a tarde No meu segundo ano foi pela manhã Então eu ia pro cursinho Nesse turno E eu tinha horários bem certinhos Eu tinha despertador pra dormir E despertador pra acordar Então eu botava no meu despertador Meia noite todo dia pra dormir Porque eu sou uma pessoa que durma mais tarde E colocava o meu despertador Seis horas da manhã pra acordar todo dia Então eu estudava normalmente Pela manhã O assunto do dia anterior Que eu tive no cursinho E tinha alguns momentos Que eu separava pra fazer redação Que eu achava muito importante Então durante a semana Eu estudava basicamente assim Um regime bem fechadinho Estudava em média um turno Assim inteiro E ainda pegava um pouquinho da noite Pra estudar alguma outra coisa Sempre intercalando matérias que eu gostava Com matérias que eu não gostava Pra ficar mais dinâmico E durante o final de semana No sábado eu estudava do mesmo jeito E uma coisa que eu sempre fazia Pra dizer, provar que lazer é importante Toda segunda eu ia pro cinema Toda Porque segunda-feira em Salvador Era 3 reais Vira de estudante Quanto mais economizar Mais estudante de cursinho Que é totalmente lascado Então eu ia 3 reais Toda semana Toda segunda Eu ia pro cinema No início eu ia sozinha Depois eu arrumei uma amiga Companheira fiel Que hoje é minha colega de turma É minha melhor amiga na faculdade E a gente ia junta Toda segunda-feira pro cinema Isso me fazia muito bem Saia do cinema Voltava com gás pra estudar Viu, gente? Dá pra conciliar os dois É importante, gente É muito importante Em 2014 você fez o intercâmbio Como que ele funcionou Em frente à sua faculdade? Atrapalhou? Ajudou? Acrescentou em algo? Nossa, eu acho que o intercâmbio Foi a melhor coisa que eu fiz Assim na minha vida Mudou não só a minha relação Com a faculdade Como mudou muito a minha vida É algo que me acrescentou muito Como pessoa e como estudante Eu fiz o intercâmbio Pelo Ciências Sem Fronteiras Que era um projeto do governo Que você, por meio da universidade Você conseguia ir E lá eu fiz um mês de inglês e húngaro Que eu fiz na Hungria E um ano de medicina Então eu tive a oportunidade De estudar medicina na Europa Isso foi incrível pra mim Viu, gente? Já não basta ser no Brasil Tem que ser na Europa também O tipo, o nome já tá completo Foi incrível, Duda Porque eu fazia matérias normais mesmo Matérias de ciclo clínico Como os estudantes de lá Então foi muito bom Porque eu vi o sistema de saúde de lá Eu vi como eram os professores O tipo de ensino Fiz prova em inglês Tipo, isso me fez crescer muito Como pessoa E é algo que eu dou Sempre recomendo Eu já falei até com você Várias vezes A gente em office Sempre conversa Duda, vai, viaja É muito importante Sim, ela me dá Faz intercâmbio Muito apoio, gente Eu quero fazer o intercâmbio também Porque a gente acha Que é algo muito difícil Mas não é E é algo que... Fora do nosso sonho A gente fala Ah, é Europa Eu não consigo E eu não consigo fazer Eu tenho que focar em estudar Trabalhar e conseguir um emprego Ou então, às vezes Na medicina Muita gente fala assim Nossa, o curso já é muito longo Eu já demorei dois anos pra passar Eu não vou porque eu tô velha Tô perdendo tempo Não posso, nada, gente O tempo passa tão rápido Que hoje eu não sinto nem diferença De ter ficado dois anos a mais No cursinho E ter feito um ano e meio De intercâmbio Eu acho que eu sou tão boa estudante Como os outros E... E dar tudo não importa Importa você ter maturidade E você aproveitar os momentos da vida Porque, tipo assim Ela não teria aproveitado tanto Se ela fosse, assim Uma pessoa que ficou aqui E ela teve a oportunidade Pra outro país, gente Assim, tá? É... Igual que você falou assim Ah, eu vou... Mas eu tô mais velha Mas, gente É uma oportunidade Que às vezes aparece uma vez na vida Exato A gente tem que aproveitar a oportunidade Aproveitar as oportunidades da vida Com certeza Bom, meninas Esse daqui é apenas um terço Do que ela passa lá no canal dela Sobre a questão de medicina Além de medicina Ela também fala muito sobre cabelo Cabelo, né, gente? Porque... Cabelo tipo 4 É algo que nos une Exatamente É algo que, ó Nos contrata aqui E se você tem o cabelo tipo 4 Que quer aprender muitas dicas Ou se tem o sonho de passar em medicina E quer ver como que é a rotina dela Como que ela estuda O que que ela fez Todos os vlogs delas Que são sensacionais Que estão aí toda quarta-feira Quarta-feira Eu acompanho Eu assisto na aula, gente Ó, porque o meu professor Não vejo esse vídeo Não peguem esse exemplo Mas eu assisto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ai, um beijo Obrigada Vou deixar as redes sociais Da Mona aqui embaixo, tá bom? Pra vocês acompanharem Um grande beijo Tchau